A maioria dos autores de mangá dão importância apenas aos feitos destrutivos dos personagens, ignorando a potência de ataque, assim como dão mais importância à velocidade de movimento de um personagem do que à velocidade de combate, por exemplo, quando o Oda declarou que o Brook é mais rápido que o Luffy, Zoro e Sanji, quando isso é bem claro que não é, mas isso pode ser verdade quanto à velocidade de viagem dele, mas sabemos que em velocidade de combate o Luffy, por exemplo, é muito superior. A Big Mom é considerada lenta dentro da obra, principalmente pelos fãs, mas ela já foi capaz de dar blitz no Marco. Eu já fiz outro vídeo tratando sobre essa questão de velocidade dos personagens, mas nesse vídeo eu vou falar sobre a importância que os autores dão para a capacidade destrutiva e qual a diferença entre ela e a potência de ataque, e como todo esse conceito é aplicado dentro de One Piece. Primeiro eu vou dar uma breve explicação sobre a velocidade. No vídeo passado eu expliquei o porquê de ser impossível para um personagem, mesmo sendo capaz de prever os movimentos ou ver o futuro, esquivar de ataques com a velocidade da luz, fazendo feitos como realizados por Rayleigh, Barba Branca e Marqua. Porém, mesmo se considerássemos a narrativa de que é sim possível esquivar da luz dentro do futuro, ignorando totalmente a física, os personagens ainda seriam acima da velocidade da luz por um simples motivo. Nessa narrativa, o Haki de observação seria FTL, então qualquer personagem capaz de superar a velocidade dele precisaria possuir uma velocidade maior do que a da luz. Por exemplo, vamos fingir que o Katakuri não possui a velocidade da luz, mas pode esquivar da luz através do Haki. O Luffy foi capaz de ultrapassar a velocidade de percepção do Haki, e isso torna o Luffy acima da velocidade da luz, já que dentro da narrativa a luz pode ser esquivada com o Haki. O mesmo argumento se aplica ao Kaido, já que o Luffy já chamou lasers de lentos, e o Kaido de rápido mesmo enquanto ele estava vendo o futuro, então independente da narrativa criada, é inegável que os personagens de One Piece já ultrapassaram a velocidade da luz. Agora a questão é, nem todos os autores pensam nesse tipo de coisa ao escrever um mangá ou anime, mas o Oda demonstrou querer retratar a velocidade da luz mesmo. Já que existem declarações no databook sobre o Niji, por exemplo, a velocidade é importante para calcular a energia cinética, e a energia cinética é o que determina a potência de um ataque, então vamos falar sobre isso agora. A potência de ataque, ou comumente chamada LAP, é a capacidade destrutiva ao qual um ataque é equivalente. Por exemplo, a Bug Dama destruiu diversas casas, então ela possui a capacidade destrutiva e também a potência de ataque no nível quarteirão. O Bug aguentou diretamente uma Bug Dama provando que ele possui uma durabilidade no nível quarteirão, e o Luffy conseguiu ferir o Bug com socos normais, então o soco do Luffy possui a potência de ataque no nível quarteirão, mas não a capacidade destrutiva. Um soco do Luffy lá no início do anime era nível parede, de capacidade destrutiva, já que nem casas ele era capaz de destruir direito, ou ao menos não demonstrou isso antes do arco do Arlong. Apesar disso, é algo que poucas pessoas se atentam ao fato de que o soco dele é equivalente a um feito de destruição de um quarteirão mesmo sendo incapaz de destruir um. Isso é a potência de ataque, e assim como eu expliquei no vídeo passado, One Piece não foca na velocidade de viagem, e sim velocidade de combate, e ele também não foca em capacidade destrutiva, e sim em potência de ataque, e o problema é que isso acaba passando despercebido aos fãs, pois querendo ou não, um personagem que vai da terra até a lua em segundos é muito mais notável do que por exemplo esquivar de fótons ou a queimar roupa, mas na verdade o feito de ir à lua não é melhor, pois isso se trata apenas de velocidade de viagem, mas dependendo da distância em que o personagem foi capaz de esquivar de fótons, a velocidade de combate dele é superior. Quando um personagem causa uma grande destruição, destruindo planetas é algo mais notório do que simplesmente ferir um personagem destruidor de planetas, mas não é como se fosse melhor, já que a capacidade destrutiva de um personagem tem relevância quase nula em uma batalha, o que realmente interessa é a potência de ataque, e é nisso que os personagens de One Piece se destacam, juntamente na velocidade. A potência de ataque não tem relação com a área de efeito, por exemplo, um soco casual do Luffy atual é muito mais potente do que um Raigo do Anel lá de escarpia, mas um soco do Luffy normal sem burraki do rei ou utilizar sua fruta para aumentar a potência deve possuir apenas uma capacidade destrutiva no nível de construção, enquanto o Raigo do Anel chegava a país pequeno. Apesar disso, a força de um soco do Luffy atual é logicamente muito mais poderoso do que um Raigo em potência de ataque. A potência de ataque é muito mais importante do que a capacidade destrutiva, pois a potência de ataque geralmente se refere à força e eficácia de um personagem ou arma ao causar danos aos oponentes, enquanto capacidade destrutiva se refere apenas à habilidade de causar destruição em larga escala. Por exemplo, o Barba Branca é um personagem que possui a maior capacidade destrutiva em One Piece já demonstrado em Juntamento de Tote Música. Ele possui a capacidade de destruir o mundo com a Gura Gura no Mi, e eu tenho vários outros vídeos explicando melhor essa capacidade de destruir o mundo, além de provar o porquê ele pode destruir o planeta por completo, então caso eu tenha interesse no assunto, dê uma olhada lá depois. O Roger era capaz de rivalizar com a Gura Gura no Mi graças ao seu Haki, e isso escala ele diretamente ao mesmo tier do Barba Branca. Por exemplo, se o Barba Branca possuir a capacidade de destruir o mundo de One Piece, o Roger também é planetário, porém não em capacidade destrutiva e sim em potência de ataque. O Roger claramente era capaz de resistir aos ataques da Gura, e na novel do Ace, deixa entender que o Kaido poderia vencer o Barba Branca no um contra um. Para isso ser possível, seria necessário o Kaido aguentar ataques da Gura Gura no Mi, esses ataques que dentro do verso de One Piece possuem uma potência de ataque planetária. Esse é um tópico bem importante e eu vou explicar porquê resistir a uma força garante que você também tenha essa força. Primeiramente, a prova de que os ataques do Barba Branca poderiam destruir o mundo é que mesmo ataques casuais eram capazes de tremer o planeta inteiro, já que apenas um ataque utilizado contra um vice-almerante da marinha foi suficiente para causar terremotos em uma ilha localizada fora da grande line, ou seja, do outro lado do mundo. Quando um personagem pode aplicar uma força, isso implica que ele também pode resistir a ela, e se ele pode resistir, ele também pode aplicar. Isso faz parte da terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação. Essa lei afirma que para cada ação há também uma reação de mesma magnitude, mas em direção oposta. Em termos simples, quando você aplica uma força em um objeto, o objeto também exerce uma força em você, com a mesma intensidade, mas em uma direção oposta. Essa força exercida pelo objeto é a resistência à sua ação. Vou usar um exemplo simples para ilustrar isso. Suponha que você esteja em pé, em uma superfície plana, e empurre uma caixa pesada. Ao aplicar uma força na caixa, você exerce uma ação sobre ela. No entanto, de acordo com a terceira lei de Newton, a caixa também exerce uma reação de força em você. Essa força de reação é o resultado da interação entre você e a caixa. Ela surge como uma resposta à sua ação de empurrar a caixa e atua na direção oposta ao seu empurrão. Essa força de reação é o que faz com que você precise resistir a ela para continuar aplicando força na caixa. Essa interação de ação e reação ocorre em todos os tipos de situações físicas. Quando você pisa no chão, por exemplo, o chão exerce uma força de reação em você, o que permite que você se mantenha de pé. Isso significa que caso um personagem, por exemplo, possua uma potência de ataque no nível estrela, sua durabilidade também será no nível estrela, a menos que exista algo dentro da obra para contradizer isso. Além disso, quando você exerce uma força em uma determinada direção, está aplicando uma ação. Se você deseja resistir a essa força, precisa aplicar uma força igual, mas na direção oposta. Essa força oposta é o que chamamos de resistência à força aplicada. Portanto, quando alguém é capaz de resistir a uma força, isso significa que essa pessoa também tem a capacidade de aplicar essa força equivalente, mas na direção oposta. Essa aplicação de força oposta é fundamental para manter o equilíbrio ou impedir o aumento da ação da força em questão. Resumindo, o Borba Branca sendo capaz de destruir o planeta de One Piece também é escalado para sua durabilidade. E o Roger e Kaido, que foram ditos capazes de resistir aos ataques da Gura, possuem a durabilidade e potência de ataque nesse nível. Para descobrir a potência de ataque do personagem, existem dois métodos possíveis. O primeiro é fazer um cálculo de energia cinética, que é feito calculando a massa e a velocidade. Com isso, é possível encontrar uma potência de ataque estipulada para o personagem. A segunda forma é utilizando a capacidade destrutiva de outro personagem como base, como por exemplo, o Kaido se escalando a Barba Branca. O Hakidormamento é um amplificador de potência de ataque, já que pode fortalecer os golpes. Porém, o Ryo ou o Hakidormamento avançado não é capaz disso, pois o conceito do Ryo é transferir a energia reunida para dentro do corpo do oponente, e isso permite ao Luffy causar dano em personagens mais fortes do que ele, já que basicamente ele pode negar a durabilidade e causar dano diretamente nos órgãos. Quando o Luffy atingiu o Kaido com o Red Rock combinado com o Ryo, ele causou dano real no Kaido, pois estava utilizando um ataque que é capaz de causar explosões internas, e o outro que é capaz de incendiar os órgãos, atravessando o corpo do oponente por dentro. Então mesmo que aquele Kaido era muito superior ao Luffy em potência de ataque, e durabilidade podia ser ferido. Ao contrário disso, o haki do rei avançado é um potencializador de potência de ataque, pois através dele, o Luffy recebeu a capacidade de ter uma colisão de haki com o Kaido, e como eu já expliquei no princípio da ação e reação, o Luffy para conseguir colidir o punho dele com o Kaido necessariamente possuía a mesma potência de ataque do golpe do Kaido. A diferença do Luffy com o Ryo para o Kaido era gritante a ponto de ser impossível para o Luffy causar dano ao Kaido, mesmo com ele batendo diretamente aos órgãos. não estava causando dano o suficiente, porém com o haki do rei ele podia se igualar, pois a exclusividade do haki do rei é aumentar a potência de ataque de um personagem. Os haki foram introduzidos dentro de One Piece como a maior forma de amplificar a potência de ataque sem precisar causar o mesmo nível de destruição, e por isso, em One Piece, a capacidade destrutiva alta são usuários de Akuma no Miss, enquanto usuários de haki podem bater de frente apenas com ataques focados.